495 mais 50% off, continua sendo 200 dólares, né gente, pelo amor de Deus Ó, tem a Gap Kids, e eu não quero entrar nessa parte não, gente Mas tem, ó, Kids Baby, e tem aqui pra adulto Vamos ver, ó, 70% na loja inteira, uau Ih, vamos comprar alguma coisa, será? Olha esse casaquinho aqui, ó, 60 dólares, 30% de desconto Ai, eu quero um casaquinho quentinho assim pro inverno, hein Aqui não fica tão inverno, mas, ó, aqui tá tudo 20 dólares esses casaquinhos assim, minha mãe adora Ó, tem vários Ai, olha que bonitinho esse, adorei, 20 dólares Tudo dessa parte aqui, as calças estão com 50% O que mais que tem? Ah, aqui, ó Esses casacos assim, quentinhos Ai, esse aqui deve ser bem quentinho O estilo aqui é legal, gostei Qual? Estilinho assim Eu não gostei dessa blusa, não gosto de babadinha não Não? Mas, eu não gostei de nada não Olha, ó, camisa, tá 17 dólares Essas daqui tão tudo com 40% de desconto Ó, a calça tá 70 Então, 50% off 35 Essas jaquetinhas aqui, ó O preço pra vocês, 70 dólares Essas aqui são gostosas, viu? São bem quentinhas Tem roxo, branco, vermelho, verde Azul e preto Uma de vocês também pediu essa loja Então a gente vai mostrar um pouquinho do valor pra vocês A gente acabou de falar com a mulher E você pega o valor que é da bolsa Ela tá 370 Menos 70% off O valor total você põe menos 20% off Então, tá, acho que tá um valor legal, né? Acho que dá menos de 100 dólares isso tudo Ó, aqui tem carteira Deixa eu mostrar pra vocês quanto é que tá a carteira 120 dólares uma carteira Ai, essa bolsinha tá bonitinha, hein? Com 70% off também Essas carteiras, assim, grandes também Então tudo com 70% off Tem, eu sei que tem capinha também Porque já vi uma pessoa comprando capinha, ó As capinhas são 30% de... Deixa eu ver quanto é que é Tá 50 dólares cada capinha Esse acrescenta 30% off Desse outlet é isso que a gente vai mostrar Não tem como entrar em todas as lojas Como a gente já falou Porque senão a gente ia passar o dia inteiro aqui Porque tem muita, muita, muita loja Mas eu acho que vocês conseguiram Dá pra facilmente passar o dia inteiro O dia inteiro aqui O dia inteiro, com certeza Agora a gente vai lá pro outro E eu vou tentar procurar Todas as lojas que tem aqui E colocar pra vocês Na descrição, tá bom? Vou dar uma dica pra vocês Que tão vindo pra cá E querem comprar malas E outras coisas A dica é Compra mala E vai botando todas as coisas Que você tá comprando Dentro da mala Leva a mala já arrastando Que vocês vão economizar braço Com as sacolas Então é uma dica muito boa Compra mala Primeira coisa Vai comprar mala E daí você vem Provavelmente você vai comprar aqui Então você já vai colocando Dentro da mala as coisas Outra coisa É Tentem sempre vir Em época que não é Final de semana Dia de semana Final de semana, né? Porque tá lotado O Shake Shack Que é bem famosinha Tava bem lotado, né? A gente nem animou De ficar lá pra almoçar Porque Não tinha como Ó, a gente tá saindo Da Outlete Norte E tá indo pro Outlete Sul E dá 16 minutos De carro De um pro outro Então a gente vai atravessar Por quê? Tem o Strip, que é uma rua Que é a rua principal Onde tem todos os cassinos O Norte É na ponta do Stratosphere O Sul É na ponta do Luxor Esses dois Que eu falei São cassinos Então Cada um fica Uma ponta Então a gente tá indo lá Pra outra ponta Pra mostrar O Sul Fala ponta mais uma vez Ponta A gente acabou de chegar Aqui no Outlete Sul E pra vocês verem O estacionamento é aberto E você não paga Muito mais fácil pra estacionar Não paga nada, né? Não É de graça O estacionamento aqui Então é só chegar e entrar Já economiza 7 dólares Que no outro você pagaria Eu observei Que tem muitas lojas aqui Que também tem lá Então O que eu recomendo É você vir aqui Não tem da Nike Só aqui Ah, sério? É Não sabia Então Mas foi boa Saber Minha loja favorita E a primeira Não é aqui? É, ó Primeira loja Ah, e aqui tem a queridinha Do momento Que eu sei Todos os brasileiros Amam essa loja De criança E eu quero entrar E já comprar algumas roupas Pro filho Que não nasceu ainda Tá? Então eu acho A minha dica É você vir aqui primeiro É Pra depois ir lá Então Não é tão quente Não é quente Você se perde no tempo Aqui Ó, a mala que tem Vamos ver pra vocês 49, 59, 69 São os preços Vamos ver o que tem na Nike Ó, aqui as regatinhas Ó, estão 10 dólares Essas aqui Bonitinhas, né? Vamos ver Legging Vamos ver o que tem Aqui tem muita coisa Que não tá na promoção Então tem que sempre cuidar Ó, essa aqui tá 50 dólares Essa legging Ó, aqui Tá 30% off Nessas calças No valor de 30 Tá com 30% off Esses shortinhos aqui Eu acho tão bonitinho Mas eu tenho uma perna Grossinha Então não acho que fica legal pra mim Quanto é que tá esses shorts? Vamos ver aqui, ó 35 dólares Tá bonitinho, né? Esse tênis aqui Tá 45 dólares Menos 20% off Tá mais barato Tá mais barato Do que Adidas Ó, 70 com 20% A gente veio aqui na parte dos homens Porque aqui é tudo caro, gente Só porque é um pezão Eu, hein? 70 dólares E não tem uma promoção E não tem uma promoçãozinha aqui Tá 110 E agora tá 70 Nossa, achei caro, hein? Esses daqui, ó São os que tão na promoção Que tem 30% off Ó, aqui Tem duas camisetas Por 25 dólares Por 25 dólares Ó, mas é tudo a mesma frase Manga curta normal E tem esse estilo aqui também, ó Na verdade, pelo que eu vi É todas essas de manga curta aqui, ó Tem vários estilos Escrito Nike Tem algumas com coisas diferentes Escrito Mas manguinha curta básica 2 por 25 Achei bem baratinho Ó, tem bastante coisa off 60% off Vamos ver aqui Uh, olha ali 8 dólares só Já achei É aqui, entendeu? Vou comprar pro Baby Que nem existe Olhem só 8 dólares Tudo isso aqui Uhul Muito barato Gente, olha isso aqui Eu não dou conta Eu quero tudo Ó, a Carters Eles ajudam vocês Vamos supor Que a roupa tá 10 dólares Fica 6 Então eles sempre tem um preço Vamos supor Esse casaquinho aqui, ó Tá 30 Então você vem aqui no 30 E fica 18 Então eles ajudam A você que não consegue calcular Tipo eu Com a cabeça Quanto é 40% off Então é bem legal isso Ai, olha as coisas aqui Bonitinhas Gente, olha o tamanho disso aqui Existe bebê desse tamanho? Tem até medo Ó, tá 18 dólares Então você vem aqui 18 dólares Tá 10,80 Acho muito baratinho Ó os casaquinhos Tá 40% off também Esse de... Tá 40 dólares Mas é bem quentinho Ai, que delícia Ó, vamos ver aqui O que mais que tem Ó, aqui é tudo 11 dólares Ó o tanto que tem Tô falando que Deus não me deu um filho agora Porque senão eu ia ficar pobre Você tá vendo, né amor? É por isso Olha que bonitinho Elefante na bunda Ah, que bonitinho Gente Olha isso Olha o tamanho disso aqui Tamanho da minha mão Não, não dou conta Gente, nossa Ó, um bodezinho tá 16 dólares Mais 25 12 dólares Ó, tudo aqui 9 dólares Tá tudo bem baratinho Ó, aqui Essas roupinhas pra criança Um pouquinho mais velha Tá 40% Ó, e tudo eles colocam Pra vocês verem Ó, 18 dólares Uma manga comprida Então 18 Fica 10,80 Sei que muita gente do Brasil Ama essa marca Desses bichinhos aqui, né? Então Ali, ó Diz Você compra o Um E o segundo Tá 50% Então tem os babadorzinhos Pratinhos Tem esse aqui Esse aqui é bem utilizado Aqui nos Estados Unidos Que é pra manter A comidinha quente Garrafinho Ó, que bonitinho Ó, que colherzinha Então Tem várias coisas dessa marca Aqui na Carters também Eu disse pro Alberto Ele disse Deixa eu te filmar Só tá filmando as coisas Eu disse Se eu filmar E se eu tocar Eu levo Levo pra casa Não, eu não deixo Não tem problema Eu levo Olha isso Humor Olha isso Gente O tamanho do meu rosto Isso aí já é pro Natal Imagina ter um baby do Natal Aqui tem lugar Coisa pra crianças mais velhas Acho que aqui é uns 10 anos, né? 6, 10 anos Ali, ó Tem até jeans Pra meninas Tem botinhas Lá, ó Tem mais desconto Então Sempre olhem A parte dos descontos Olha esse sapatinho Gente Que fofinho Esse aqui tá 22 Não, 10 dólares Ó Todos os sapatinhos Estão 10 dólares Muito baratinho Tem aqui o bolorzinho Aqui é calcinha Pra menina Ah, esse aqui são os bodizinhos? Ah, não Esse aqui é regatinha Hum Eu sei que as mães gostam De bodizinho branco, né? Eu acho que deve ter por aqui também Agora a gente vai dar mais uma volta Pra ver o que mais Que tem nesse outletico E não tem no outro Ok, vamos lá Já são 5 horas da tarde E a gente não comeu até agora Não almoçamos Então eu vou mostrar pra vocês A graça de alimentação Desse daqui Tem donuts Rubios Que é comida mexicana Tem comida chinesa Coisas com galinha E milkshakes Que que é aquilo ali? É, milkshakes, né? Hot dog Então eu prefiro essa daqui Porque eu gosto de comida mexicana A gente parou nesse aqui Que parece o Panda Express Escolhe entre arroz e massa As carnes que você quer comer Olhem o tamanho dos pratos É muita comida Muita comida E a gente pegou dois pratos Que vem com dois tipos de carne E uma bebida E deu 11 dólares pra cada um Achei muito barato Não achei caro Como é que vocês chamam Essa loja? Levis Ou? Levi's Levi's Se alguém me falasse Vamos ali na Levi's Eu ia dizer quem? É de comer? Porque eu não conheço a loja não A gente vai entrar aqui Pra mostrar um pouquinho Dos preços pra vocês Ó, esses casacos aqui De inverno Nossa, olha Parece ser muito quentinho Vamos ver o preço Tá 90 dólares Com 50% off E é compra um Ah não, é compra um Ganha o outro com 50% Ó, tem várias calças jeans Deixa eu ver O valor da calça jeans Tá 55 dólares Ó, as camisetas básicas Né, com essas estampas Que é manga curta Tá 2 por 30 Então tá 15 dólares Cada uma Ó, essas aqui tão legais Bem bonitinhas Olha essa que legal Que amor Eu tava falando pra Alberto Que eu sempre tinha estojo E mochila dessa marca Vocês também são dessa época? Porque eu me lembro Que eu ia pra escola E todo mundo tinha estojo Da Kipling Ó, aqui vem junto o macaquinho Ah, eu amava Vou entrar pra vocês verem Quanto é que tá Uma bolsinha dessa 124 Com 50% off É Não sei, acho caro Deixa eu mostrar os estojos Eu tinha esses estojos assim, ó Grandes Sabe que você levanta pra cima? Vocês lembram? Quem é que tiga ele? Esse aqui Tá 50 dólares Mais 40% off Eu amava Minha mãe tem até hoje Um estojo meu Desse Aqui tem Puma também A gente acabou de entrar numa loja Que é essa daqui, ó Tem roupa muito baratinha Ó, tem roupa de Halloween Fui ver alguma roupa ali Não gostei muito não Mas também tem vestidos longos Se você for num casamento Ou alguma coisa assim E tem roupas normais também Bem baratinhas Entramos na loja da Calvin Klein Ó Tá 50 dólares Mais 40% off Tudo que tem aqui Ah, e esses casaquinhos que eu quero, ó Vocês tão vendo que em todas as lojas Que eu vou ter esses casaquinhos, né? Tô louca por um desse Olha que fofinho Vamos ver quanto é que tá o preço Esse aqui é chifre 69, mais 40% off Nossa, que suave isso aqui Que delícia, né? Ó, tem esses casaquinhos quentinhos 50%, vamos ver quanto é que tá 220 Então, quanto mais desconto off tiver, mais caro é Essa é a lógica Quanto mais baratinho, menos desconto eles vão botar É pegadinha de uma lá É pegadinha de uma lá Ó aqui, ó 40 dólares esses casaquinhos Vou mostrar agora a última loja pra vocês Espero que vocês estejam gostando desse vídeo Que a gente passou o dia tudo fazendo E fez com muito carinho Acabamos gastando dinheiro Que não era pra gastar Mas tudo bem Tudo por vocês Verdade Bom, a última loja que a gente escolheu pra mostrar pra vocês É a Columbia Que é a loja de jaquetas, casacos Olha as calças Não, mas essa aqui é calça de esqui, não é? De hiking Ah, tá Deve ser, porque essa loja toda é 20 dólares Tá muito barata, ó De 60 pra 20 Camisas também, 40% off Ó, essas camisetas aqui Toca nisso Gente, 20 dólares Muito macia, muito gostosa Se preparem que a gente tá preparando uma surpresa pra vocês Uma novidade Já deu um spoiler Vou continuar aqui Nossa É, aqui as bermudas, ó 45 Mais 50% off Muito barato Gente Olha, casacos assim, ó Tá 30 dólares E é muito quentinho E é muito quentinho, ó Dentro ele é assim Aqui, ó Tem casaco pra snow, ski 120 Aqui, ó Calça também De ski 50% E o valor tá 50 Tá 25 dólares Tá muito barato as roupas aqui, né? Ó as camisetas básicas, ó Com essas estampas aqui Estão Estão 2 por 25 Adorei esse conjunto Ó que bonito 40% off Cada um Mas é isso Ai, gente Eu tô apaixonada por esses casaquinhos aqui Olha isso Que delícia Mas o outro tá mais gostoso O que vocês acham? Olha que fofinho Vocês me dariam um abraço com esse casaco? Venham pra Vegas Deem um abraço na Jovã E legal Ai, cara, que delícia Então é isso Espero que vocês tenham gostado A gente tentou ir no máximo de lojas que a gente podia Pra não ficar tão grande Não sei É, tem mais um banucá A gente tentou fazer da melhor forma possível Mostrou um pouquinho de cada loja A gente foi nas lojas que vocês pediram também Então fiquem sempre ligadinho no nosso Instagram Que eu vou deixar aqui embaixo Pra nos acompanhar Porque lá a gente pede muita opinião de vocês Me falem qual loja que vocês mais gostaram Qual loja vocês iriam Se vocês viessem pra cá pra comprar E quando vocês virem pra cá pra loja Nos avisa que a gente vem com vocês Isso A gente vem com vocês comprar Tá bom? Um beijo Beijo, gente E até a próxima Tchau Tchau